Eu acho que o principal é porque às vezes a gente acha que marketing e vendas são dois departamentos distantes. E o que mais me chamou atenção, quando o meu sócio, o Tiago, que é o responsável pelo departamento comercial, me falou que queria que eu viesse, eu falei, mas o que eu vou fazer numa imersão de vendas? Ele falou, cara, eu acho que o marketing precisa ter esse olhar, e foi o que eu vivi muito no primeiro dia, porque era mais sobre vendas, até o LaSance chegar eu ainda estava assim, falando, gente, cadê aquele momento que eu vou me sentir assim mais em casa, mas eu vi a importância de olhar pelo olhar do vendedor, pelo olhar do departamento de vendas, entendeu? Isso fez toda a diferença, notei vários insights, já bati um papo com a minha rede de marketing também que está lá, porque assim, foi muito bom ver pelo outro lado. Não só cada uma das posições, a gente sabe que são departamentos que tem que andar 100% alinhados, mas ver também pela outra perspectiva causou assim vários insights, com certeza muitas ações que a gente vai conseguir fazer. Eu acho que o principal, eles trabalham muito com uma coisa que eu gosto, que são as frases de efeito, que geram conexão com o dia a dia, então desde o time só faz, o vendedor só dá o desconto, porque pode dar desconto, então só faz aquilo que a gestão permite. Isso é muito importante e uma outra área que assim, transformou muito é o gente gestão também, que é uma outra das áreas que eu tenho a atuação no nosso grupo, o quanto ele tem um papel estratégico e numérico para transformar pessoas, para gerar vendas melhores, para ser o primeiro comprador daquilo que a nossa marca tem a oferecer. Então isso com certeza foi assim um insight excelente. O principal foi a questão dos FLA's, dessas regras, essa questão de permitir, isso ficou muito na minha cabeça, porque a gente tem uma gestão muito por contexto, tem um tempo que a gente saiu daquele antigo comando e controle e adotou a gestão por contexto, mas o contexto também precisa estar muito alinhado, não pode acreditar que as pessoas sabem exatamente o que elas têm que fazer, se a gente não deu esse direcionamento, não disse exatamente como funciona, por que funciona assim, essa questão sem dúvida foi a principal, já anotei ali para a gente definir isso do grupo para estar mais alinhado e como eu vim com o meu sócio que é de vendas, a gente fez muito essa troca, você atua nessa frente, eu nesse juntos, a gente vai seguir um caminho aí com certeza de muito sucesso. Sem dúvida, eu sou uma pessoa um pouco mais observadora, né, então não sei se por ser assim do marketing diretamente, estou acostumada com o time de vendas do grupo, são mais os que falam e eu prefiro começar ali observando, então escutei muito, vi que tem dores muito semelhantes e às vezes na própria pergunta que a gente está fazendo já está a resposta, mas a gente não está acostumada a se ouvir, a olhar isso, a fazer esse tipo de reflexão, a gente teve muitas trocas, contatos, nossa, você está com essa dor, essa minha empresa resolve essa dor que você tem, olha que legal, olha essa dica, vamos mudar isso, tiveram muitas trocas, foi bem legal, conheci muita gente assim, mas ouvi, porque é o meu perfil, então acho que para os tímidos também, às vezes a gente tem medo de se meter no mundo das vendas, porque é um perfil, às vezes, mais assim, acelerado, mais falador, mas assim, dá para ter conexão e na escuta também tem um poder muito grande, muito rico de aprendizado, então sem dúvida fez diferença, 100%, e vem um novo, né, que já somos elite também, então sem dúvida fez toda a diferença, e o meu sócio, a gente estava brincando, que a gente foi dormir pensando nisso, aí não estava conseguindo desligar, ainda sonhou com o que estava acontecendo aqui, com o que ia fazer, com o que ia mudar, então assim, sem dúvida, transformador, enriquecedor, vai fazer total diferença nos nossos negócios, e eu acho que nas nossas carreiras também, como gestores, como profissionais melhores, do que vai fazer com que a gente torne a nossa equipe também ainda melhor, e aí vira um movimento bem amplificado.